Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura João Ribeiro. Hoje trago-vos aqui ao meu canal um plugin que eu penso que pode ser de extraordinária utilidade para quem faz desenvolvimento para a web. Quem utiliza o Visual Studio Code sabe que temos centenas de plugins que podemos escolher e na maior parte dos casos é impossível nós conhecermos todos os plugins. Então à medida que eu vou conhecendo alguns e que eu acho interessantes eu vou trazer aqui. Ora, um dos plugins chama-se Live Server. Para quem faz desenvolvimento para a web é um plugin muito interessante. Então o que é que ele faz na prática? Nós estamos a desenvolver, imaginem, uma página de internet com o habitual HTML, CSS e JavaScript e quando queremos ir ver como é que essa página está a ficar temos que ir ao nosso browser e temos que estar sistematicamente a refrescar a nossa página para vermos os novos resultados das alterações. Com o Live Server nós conseguimos ver esse refrescamento em tempo real. Então eu tenho aqui organizado dentro do espaço do meu vídeo o Visual Studio Code deste lado e temos aqui um bocadinho também do Google Chrome. Então vamos primeiro instalar esse plugin. É muito simples. Basterá vir aqui à secção das extensões e vamos procurar por Live Server. O primeiro resultado que vai aparecer aqui vocês vão clicar em Install. Depois de terem a instalação feita não precisam fazer rigorosamente mais nada. Neste momento a extensão está instalada e pronta a ser utilizada. Bom, eu vou fechar aqui, eu vou abrir aqui este espaço, vou fechar aqui a página do elemento da extensão e vamos abrir aqui um projeto que já está aqui aberto, não tem nenhum conteúdo. Vou criar uma página index.html muito simples. Index.html. Aqui dentro desta página eu vou criar apenas uma estrutura muito simples de uma página HTML. dentro desta página eu vou colocar aqui um H1 e vou colocar Olá Mundo, tradicional Olá Mundo. Como podem observar aqui ainda não acontece nada. Bom, o que é que acontece neste momento? Eu quero guardar isto que aqui está, vou fazer um file save. Está guardado, mas agora quero ver então a minha página a ser apresentada aqui. O que eu vou ter que fazer é ir aqui ao Ctrl Shift P, escrever Live Server, Ok, obviamente bem escrito, Live Server, e vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer um Stop Live Server, Ok, e agora vamos novamente Ctrl Shift P e vamos arrancar com o Open With Live Server. Ora, quando eu fizer aqui um Open With Live Server, o que vai acontecer então é que vocês podem observar aqui o Olá Mundo aparece. Agora reparem nesta circunstância muito interessante. Se eu agora fizer aqui um parágrafo, segunda frase, Ok, e se eu agora pressionar Ctrl S para guardar, reparem como automaticamente o sistema me vai atualizar ali. Obviamente que se eu tiver aqui um Styles, por exemplo, se eu tiver aqui CSS e colocar aqui Cor, neste caso ponto Cor, e colocar ali um Color Red, por exemplo, e agora colocar aqui no parágrafo um Class igual a Cor, o que vai acontecer então é o seguinte, reparem, eu cliquei ali no meu browser para simplesmente o meu sistema fazer um Auto Save e o Live Server rapidamente colocou aqui o meu refrescamento a funcionar. Isto é muito interessante, é uma poupança de tempo extraordinária, não temos que nos preocupar muito com a questão da cache, relembrando apenas que isto é um Live Server local, nós estamos aqui a ver que ele está a trabalhar na porta 5500, que é aquela porta que ali está, se eu clicar aqui ele vai parar, Ok, neste caso as alterações que eu fizer aqui, por exemplo, se eu passar aqui para Green, isto é para Verde, e se eu voltar a clicar aqui é gravado, mas não há atualização, mas temos aqui novamente o Go Live, e se eu clicar ele vai iniciar novamente e vai automaticamente refrescar ali aquele elemento. Há mais informações sobre este plugin que vocês podem pesquisar aqui nesta página, Ok, onde é explicado aqui quais são as funcionalidades que ele tem, de qualquer das formas eu penso que esta funcionalidade básica é muito interessante para quem está a aprender, por exemplo, a estudar Bootstrap ou a fazer desenvolvimento web mais simplificado.